Semana de clássico pra eu ganhar e melhorar esse clima. Semana de clássico pra eu acabar com o seu clima. Como se alguém ligasse pra esses clássicos de vocês. Essa semana tem o maior do Brasil, o Grenal. Ah, quem são vocês? O único clássico que realmente interessa essa semana é eu contra o United. Coitados, vocês chamam esses joguinhos de clássico. Ô Barça, vamos mostrar pra eles o que é realmente um clássico. Um clássico não, o El Clássico. Ele ainda é o melhor brasileiro na atualidade. Vai, Neymar! Vamos bailar! Vai, Vini Júnior! Se ele não tivesse me trocado pelo Flamengo, poderia ser o gigante na Europa. Vai, Romário! Vai, Ronaldo Fenômeno! Chega, isso acaba aqui! Vai, CR7! Eu te venceria com o ET. Mas vou escolher quem ensinou tudo a ele. Vai, R10!